Salve tropinha, não esqueça de se inscrever no canal, rapaziada, falta só um humilde aí pra gente conseguir 100 mil inscritos, então se inscreve, compartilha e é nóis, fui! Aqui na minha esquerda já tem, na minha esquerda já tem. Só fica, só fica. Vou curar, vou curar, tomei um lança. Marquei um, marquei um. Deitei um. Deu bom, deu bom, deu bom! Boa, boa, dois dois dois! Tá de lança, mano. Já tem maio de rush. O de lança tá contigo Will, tá atrás de você. Aqui, 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 aqui! Esse aqui é o de lança, tá revivendo. Deu bem, deu bem! Só falta um, só falta um, só falta um. Tô curando o vídeo, tô curando o vídeo. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Tá correndo atrás de mim. Na esquerda, na esquerda. Boa, 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 boa. Acabou, acabou. Galera, rápido, a safe tá batendo. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Já era ruim. Foi boa, foi boa. Tá sendo ruim, ó. Tá sendo ruim, ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Foi bravo, foi 4x3. Tropinha, a gente tentou o máximo. Mano, eu tava que nem um sapo lá dentro. Pulando pra um lado e pro outro, com medo de tomar a lança, velho. Mano. Nós jogamos um fino. Jogamos um, jogamos um, jogamos um. Eu derrubei um e finalizei porque eu falei, opa. Aí eu vi que eu tava sem bala de rush e falei, vou te xm8. A hora que eu escutei aquela explosão, eu disse, moleque, eu vou entrar dentro da caixa, vou deixar os moleques trocar. Caraca. Mano, sabe qual que era o meu pensamento? Mano, eu vou pegar um carro e vou meter o pé. Ó, vou falar só uma coisa. O Cincy não tá errando tiro de Alpes. Só se eu tô telando agora ele vai começar a errar, ó. Deixa eu telar ele. Ó, duas Alpes. Mano, ele tá bagaçando de Alpes, mano. Fala, Charim. Fala, Charim. Fechou entre um colégio e outro. Naquele aberto da pedrinha. Verdade. Não, essa posição que eu te falei que eu acho que nós devia ter pego, tá ligado? Nós tinha carro, nós podia ter usado um cover com os carros e ia ser top, mas aí... Não, mano. Então, tô ligado. Mas mano, se o carro não estoura, mano, se a gente chega no colégio de Porsche 9, que tinha dado muito bom também. Sim, porque aí é só subir, né? Então, um entre um e o outro. É que nem a gente conversa. A escola ali, Charim, era a segunda melhor posição. E a segunda melhor posição é bom. Porque é a melhor posição que todo mundo quer. Todo mundo vai querer pegar. Nossa, o Cincy tá com 9 kills, mano. Aham, 9 kills. Tá bagaçando, tá bagaçando. Galera, acabando a partida eu pago as apostas, beleza? Nossa, pegou mais um. Bagaçou o crono, mano. Um é 2x1. Meu amigo. Olha a velocidade que esse cara joga, moleque! Muito rápido, mano. Já era, já era. Mano, joga muito, Cincy. Vai ganhar, vai ganhar. Cincy da massa. Moleque, bagaçou. Bagaçou. Clipador, clipe aí pra dar uma olhada pra esse moleque, que ele jogou demais, mano. Não dá, mano. Meu filho, velho, velho. Salve ele. Boa, boa, boa. Posição, posição. Vini. Tá, galera, preciso de quatro marcações, tá? Um marcando o muro lá em cima, 30. Outro marcando no sentido Brasília. E dois marcando aqui fora. Vini já tá aqui fora, quer ficar fora dentro? Cuidado. Cuidado. Cuidado, meu amor. Tinha dentro aí. Marquinho lá. Tá, vou marcar as costas do Vini. Tô marcando as costas do Vini. Vini, fica aí. Não dá pra te salvar agora, tá? Calma aí. Deixa eu analisar primeiro. Tão descendo, tô descendo. Tão tomando cota. 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 Tô tomando de cima, da direita, da direita. Quebra o gel vermelho, quebra o gel vermelho. Quebra o gel vermelho, quebra o gel vermelho. Se rila, se rila. Depois do quebra o gel, se rila. Relaxa, eu não vou morrer aqui, pô. É só você tirar. Tem na esquerda, tá na esquerda. Ele tá onde, Vini? Por trás do muro ou na barriga? Tem na direita, tem na direita também. Ele tava lá no muro, ele tava em cima. Aí ó, vamo ver agora. Tem lá em cima, galera, lá em cima no... Ah, é um só, é um só no mundinho. Acertei dois tiros de cara, mais um. Tá, mantenha a marcação, mantenha a marcação. Vou pegar as costas, tu olha pra aí. Will, tá olhando aonde? Olha o sentido Brasília, Will. Brasília 160, 120, Braddock, olha muro e aberto. E aberto pra pedra. Agora é a mais diferença, Braddock. Tá, eu tô... 70 balas. Tô 3? Aham. Tinha muito lá. Tinha muito lá. Tá! Voi, ué. Mano, eu tô trocando muito lá em cima, mano. Muito, muito. Vou tirar do Ascar, porque eu tô vovócar. Tô precisando de bala, mano. Caraca, cara é chato, mano, vou pegar Alguém tá com a log carregada? Alguém tira ele do grupo, por favor Da K98 passou pra esquerda, da K98 Eu tô, eu tô Que cara aqui na frente? Estabial, estabial, estabial Estabial, estabial Necapa nele, quase morto Tô cego, mas voltou Tô enchendo nele na direita De tiro no meio de novo Ingole ele, ingole ele, ingole ele É um só Deu bem ele Foi eu, foi eu, foi eu É o cara do caos Marca o gás, marca o gás um pouco Cuidado com a costa, cuidado com as costas Nossa, esse aqui tá ruim, tá muito ruim esse aqui pra nós Lá embaixo é safe Lá embaixo é safe Vamos pegar negativa, isso Tem grossa aí, tem grossa aí Vou pegar, vou pegar agora Ó cara lá, sentido 120 Na casa Eu vou ficar marcando o sentido trailer Você fica olhando o Brasil aí, tá? Carinha, eu vou olhar pro direito Se não tem ninguém escondido aqui Tá, beleza Vou olhar com ele, vou olhar com ele Cara, vamo, vamo entrar na Brasília Vamo entrar na Brasília já Nessa casa do jogo Vou pegar um ward rush, vou pegar um ward rush aqui Vini, a gente não pode deixar ninguém na coxa da gente Eu sei, bora, bora, vamo, vamo, vamo Pera aí, vou pegar um ward rush aqui Pro qual lado? Reto? Pega negativa da direita, vai Reto 105, reto 105, reto 105 Tô indo reto já, tô indo reto já Tô passando, ninguém me deu tiro Já tomei, já tomei tiro quantas gramas Sim, é o cara ali em cima da casa, da casa de 3 andares Eu vou tentar travar a janela dele, travei a janela dele Pode vir, passa, passa, passa O cara na direita e na esquerda Não tem uma pistola Convidei, passei, passei, passei Tá passando, tá passando, tá passando É um squad, eu acho, é um squad E aí Vini, quer mais um gel pra trancar a janela? Vem cá, vem cá, calma aí Ó, tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo Calma, 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 eu vi, eu vi Will, vamo passar, não tem jeito, não tem jeito Ó, alguém, vem, 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 vem Vem alguém, monta aqui, monta aqui, monta aqui Vem logo, vem logo, vem Não tá entrando, vai, 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 vai Vini me ferrou, mano, me deixou aqui sozinho Vai, eu tô entrando, eu tô entrando na casa, não confia Entra nesse cômodo aqui, entra nesse cômodo aqui Ó, tem cara vindo do gás Dropa a bala, dropa a bala Bala, 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 Jai Valeu, valeu, valeu Vai vindo o gás ali Do gás, NW, NW Ó, tem cara aqui Tem cara aqui do outro lado cômodo Tranca cômodo, tranca, tranca, tranca Tranca e marca os caras vindo do gás Ó, eles vão ruxar aqui, tô na negativa, tô na negativa A gente tá safe eles também Ó, tem um querendo ruxar aqui, tem um querendo ruxar aqui, ó Aqui na janela Vem cair desse cômodo, vem pra cá, vem pra cá onde eu tô Comigo Tô aqui Ele morreu pra alguém Ele morreu pra alguém Lutei ele Fazer granada, fazer granada, na negativa Tenho dois, tenho dois, tá sem nenhum Tá sem nenhum Já eu tenho cinco, já eu tenho cinco Já eu tenho cinco Então beleza Eles são, negativa que tá sempre eles tão bem, calmo Peguei esse MP40 aqui Confiei tropinha Ó, tem nessa negativa aqui ó Tô ligando, tô ligando Tô sem gel Tirei eles Ó, vai ruxar Vou recuar aqui pro quarto charing Recua todo mundo pro mesmo quarto, Vini Esse quarto charing aqui é bom Ó, tinha um de nosso ali, cuidado Ruxou, ruxou, ruxou Passou, passou Vai vir mais, vai vir mais Cuidado Marcado um pra vocês aí, ó Cuidado que não vê nada Cuidado que não vê nada Mano Vini, tem quatro kit Ó, tem um na janela aqui Janela aqui Cinco Janelinha aqui Cinco, cinco, cinco 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 Tem um na janelinha aqui Paradox, me dropa aqui Me dropa aqui Eu tenho dois Dropa, Vini, dropa dois Tropei Tropei Ó, tem um aqui, tem um aqui fora Eu tenho um aqui fora, tem um aqui fora Marcando, sozinho Tropei mais um aqui Tá sozinho aqui Cai de AW Tem outro, tem outro, tem outro Vou pegar outro de cômodo aqui Tem pistola Tem, tá quieto, tá quieto Gente, tá meio aberto Tá negativa Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Estreca, 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 vai Eu confio, confio que tu ganha no guys Vai Ah, cair pra esse cara aqui Faz mais encostado em ti, Sharin Não, vai ter que ver Não Não, cara Ah, que que passou aí Confio, 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 Sharin Confio Ah, é muito forte, guys Muito forte o guys, Sharin Segundo lugar, segundo lugar Noc, partidão Cê é louco Já tá aqui em cima Tem gel Fui deslançador, foi deslançador Dá pra fazer alguma coisa? Ah, sabia, mano Sharin, consegue sair, Sharin? Não, vai embora Vai mais longe que tu puder Aí é foda, né? Vou tentar sair, mas não tenho garantia Ah, tenta sair aí Acho que ele não sai, não Não sai Opa, detutorzinho Detutorzinho ao menos Vai mais longe que tu puder Ah, tem mais cara aqui na frente, eu acho Tomei um trilhão pro baixo Tem, tem Tem um squad aí, tem um squad aí Valeu, valeu, valeu Aí é outro Aí não dá não É, mano Se distanciou muito, mano O de trászão, o de trászão Vai, vai, vai Beleza Ah, mano Parece até que eu tava de AK sem coronha Aí fio Não, não Meteu o pé, já passou, já passou Vai passar lá atrás Vai passar lá agora, vai passar agora Não, bem, não, bem É, vai fazer Oh, oh, oh Não vai pra trás, não 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 Ah, eu ia pular, eu pular Ah, eu ia pular Esse cara é só o leão, viada Escolhemos logo o que tava escolhido de 4 Oxe, 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 oxe Agora deu várias de 25, tu viu? O X, X, o Slime não tá dando bala ali O Terzinho caiu O X, X, o Slime não tá dando bala ali Nó que caprilhões o tourzinho. Tem lá quem tá dando bala, tropa. Ó, vamo ver. Tô só mirado, vai pegar na passagem. Errou os três. Nó. Não deixei isso daí. Valeu bem pelas estrelinhas, tropa. Vou mudar de câmera aqui, galera. Não é bom ir com a Alpelinha ainda. Outrozinho de grosa. Oitão de escarra. Tô bom aqui o ali, hein, mano. Mano, esse quad da XX tá limpando tudo, tropa. Ó, oito. Mais três, dá onze. Mais seis, dezessete kills. Mais três, dá um aqui, ó. Nó esse gelo derretendo que nem água. Nossa, que bala rápida, hein, mano. É, eu tenho mais um... é o último. Meu amigo Botou a cara ali Nem deu pra ele